Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Brazuca e Vazão Z rapaziada E hoje estamos com um man aqui que eu conheci muito aleatório e estou me dando rolê Cara, se eu não tenho um automóvel para me arrumar não, cara, por favor Cara, nada muito de graça Eu sei, para de seu olho gordo Para que essa ganância? A ganância só faz mal A ganância só faz mal, cara Colecionamento, o que você ganha? Eita, essa floresta aí entra lá, nunca entrei lá Volta Eu não Lá na esquerda lá, o que é lá? Olha lá o que é que eu vou entrar lá Hã? Não quer não Não faço ideia, eu treino Deixa eu falar para você, meu patrão É o seguinte, a ganância faz mal para o homem, você entendeu? Você poderia me fornecer um automóvel aí que você vai fazer uma pessoa feliz Não sabia que a ganância você fazia mal para o homem É, mas você é ganancioso, você tem 10 automóveis e não quer me fornecer um Tem só 7, cara Ah, só 7? E eu que não tenho um, ficando um diabético triste, ficando um diabético solitário É que 5 deles são roubáveis, né? Dá para o pessoal roubar 5 deles, então Mas e aí? Tecnicamente só tem 2 Mas você comprou eles ou você achou? Ou você roubou? Achei Eu não roubo de ninguém, cara, eu sou da parte Você achou na onde, ué? Eu vou colecionar Não, mas você achou na onde? Corra sem achar, sabe? Ué, você falou Mentaliza barra box Mentaliza barra box Peraí que eu estou certo Tá, barra box, mas eu não tenho nada aqui nesse barra box Então, eu tenho E assim você adquiriu seus automóveis Exato Interessante, meu Toma água Águinha Olá, gente Tudo bom com os senhores? Senhores Olá Bom dia Bom dia Bom dia Gente, vamos fazer uma pergunta bem humilde para vocês Alguém teria um automóvel para me doar? Bem humilde mesmo, de coração Acabei de dar um carro para o parceiro aí Que isso, cara? Não, não é não, velho Você deu para ele ali, é? Ô, parceiro, quer dar seu carro para mim, não? Ah, só tem o que ele me deu, pô Não tem como não E o que tem, eu fico como? Ué, você não conseguiu um, você vai conseguir outro Só tem que ter fé, só Você acha que eu não... Ih, o que você estava usando aí agora? Ih, cabeça de gato Salve, meu compadre Não, mano, tá sem gasolina, viado Posso dar uma palavrinha com o senhor? Bota a gasolina aí, cara Agora, né, tem o negócio nosso cano aí, cara Tem que irmos Deixa eu dar uma ideia Se não tem um automóvel para me fornecer, não, cara? Tem nada Bota a gasolina, cara Que isso? Para de ser ruim, velho Não tem gasolina não, cara? Eu guardei minha gasolina Eu e os caras querem tudo ruim, mano Tá louco? O cara que estava aqui comigo Fiquei sozinha, é? Tá de sacanagem Só, cara, com alguma... Aqui tem pessoal, chama aberto Cara, lá não tinha um automóvel para me arrumar, não, velho Tá triste a situação Tá triste mesmo Pessoal, aqui é tudo ganancioso Parece alguém que eu conheço Não sei pra que fazer essas coisas Ruindade, velho Ruindade Falta de humildade, né? Mesmo num tempos tão difíceis de apocalipse Ninguém é mais humilde Apocalipse, ninguém é humilde Ninguém é mais humilde Ninguém é mais humilde Relaxa, esses caras vão ter o que eles merecem Vai o quê? Vão ter o que eles merecem É, esses ganancioso Ganância é pecado, cara E qual que é essa... Esses lugares aqui no... Esses lugares aqui são o quê? São lugares para tu caçar Que tem muito viado, muito coelho Não, tipo ali no... Quando você metaliza aí, MCA Que você me entende Tem um lugar... Ah, não tem governante Zona Neu Tranca aqui Como assim? Ah, tá É, lugar que se tu for dono Se teu clã for dono desses... Desses lugares aí E tu mata alguém aí dentro Tu não é punido E eu não sou dono de nada É triste Nós tá indo pro observatório? Sim Vamos lá, eu tenho que aguardar os intensivos Depois vamos andar, cara Aproveitar que você tem que... Ah, depois eu só vou ver um negócio e vou quitar Cara, para de ser louco Bora andar Não, então Eu só vou ver mais um negócio Depois com o carro Eu vou te deixar lá Porque você também Peguei uns negócios Com meus esconderijos Ah, você vai me dar um carro? Não Eu te troco num... Eu te dou um livro de medicina Um livro de farmácia Meu Deus, meu carro Ai, ai, ai Calma aí Calma aí, cara Esse porco tá até agora aqui em cima Tá, deixa eu ver aqui, gente Caraca, eu tenho que eu guardar isso aqui Eu guardo É isso aí, gente Opa, esse aqui do cara Aquele cara me dá um carro Eu fico feliz, hein, velho Aquele cara me dá um carro Eu fico feliz, cara Salve, meu copaio Qual é meu parceiro? Tá na escuta aí? Tô, tô, tô E aí, cara? Deixa eu dar uma ideia pra você E aí, pai? Por acaso, você não tem nenhum automóvel Pra me arrumar na humilde aí, não? Pelo visto, já sei Tu, né? Você é vagabundo Sou eu mesmo, cara E aí? Boa, boa Como que você tá, cara? Você tá todo bonitão aí Eu tô mesmo a coisa de sempre Cadê as armas? Eu tenho não, velho O que você tá fazendo O que da vida aí? Aqui, ó Larga essas coisas O trem faz mal pros outros Cadê o teu? Ah, não consigo puxar É o machadinho É o machadinho que eu tenho Fulam na rádio com os caras já? Falei não, velho Nem sabia que esses caras Tá vivo ainda Entra lá na rádio Tem dois boi lá Tem dois boi lá Qual que é? Tu sabe, cara Ah, tá Ok Pô, vocês tão aqui perto porque Vocês tão ouvindo os outros Vocês gostam de ouvir com o mérdio dos outros? Não tenho o que fazer, não Ficou ouvindo com o mérdio dos outros Ninguém merece fofoqueiro, não, hein Prendo séculos de apocalipse Cheio de fofoqueira Aiada aqui em cima, ué É louco, no cabelo Tem um doido aqui Eu, hein Foi no pé, cara Machucou o pé É, vem É, entra aí Qual que é a rádio? Qual que é, cruzera? Fala assim, hein Dois boi Fala, fala, fala Ih, meu rádio tá descarregado Que mérdia, hein Você tem bateria Tá rodeando aqui, meu pai Tá ligado que você mexeu comigo Que você já era, né É? Aí, Zé Toma essa rádio aí Entra lá, Zé Vou pegar outro rádio Entra lá E aí, dois boi Como que cês tão, cara? É o Zé Fala aí, Zé Zé, tá andando Eu ando sumindo, não Que eu esqueci Que eu achei que vocês já tinham tudo Indo pro Beleléu Moluco Tô andando de pé de otário aqui Cês tão aí, né Deixa eu falar Na humilda mesmo Cês não tem um automóvel Pra me fortalecer, não Automóvel? Ah, nem eu Imagina eu passei pro Rico Que ele tava sem carro Entendi Também sempre Nunca tive na minha vida Eu já tô indo Que roubar carro, Zé Tem que roubar carro Ô, cara Cê não vai me fortalecer o carro mesmo, não? Não mesmo, cara Perdão Cê é ganancioso Isso sim Cê é ganancioso Dá um abraço Não, sai fora Cê é ganancioso Ah, então pera Cê não vai me dar uma Cala aí, cara Se é o abraço que for por trás Tu aceita Fala aí, gente Já que tu não vai me dar um abraço Esse cara aí Ele tem dez automóvel Esse cara tem dez automóvel Ele quer me arrumar uma Imagina aí fora essas merda Ué, joga aí um carro pra nós aí, pô Então, o cara é louco Desisto dessa vida Não quer me dar um automóvel É ganancioso isso aí, véi Isso é ganancioso Joga uma moto no nossos peitos Deixa eu falar O que esses caras tá fazendo? Bora perguntar alguma coisa Chegando inscricionalmente aí Então, os caras vão buscar nós, Zé Ah, cês tão vindo aqui buscar nós, Zé Cê tá onde? Nós estamos aqui no observatório, aí Ah, quem? Então pronto, rapaz Eu quero saber se vocês são Qual é o seu nome mesmo? Eu esqueci E eu e o Rick O que eu não fiz? Nem sendo que ele tem que sair com o carro Pô, tá todo mundo de vermelho ou só o Zé? É, mas aí é complicado Zé Por que cê tá de vermelho? Vou puxar o meu aqui É, porque a minha roupa não Mas É outro bagulho aí Eu sou da tribo Ah, é? Que tribo que tu é? Que tribo, cara Ué, que tribo Tribo, tribo Que tribo? Tem nome, não? A tribo? É só isso, não Ó, qual aí, ó Diz aí, meu rei A tribo aí é a mesma que a minha tribo Tá bozerando? Ah, vocês tão parecendo palhaço aí É a tribo aqui É, tribo do circo Nossa tribo, né, irmão? Eu e ele aqui somos irmão Aí, ó Bate aqui, bate aqui, bate Né, irmão? É, meu irmãozão Eu, hein? Cês caras parece que é louco Mas é louco falar isso aqui É, nós somos loucos, né, irmão? A gente já nasceu louco Deixa ele Deixa ele se alongando aí, né, irmão? Deixa ele Ué, cê nunca alongou, não? Então toma esse aqui pra você, ó Toma Só pra você ficar de boa Eita, irmão, olha ele Tá se alongando ele aí, ó É, lá ele, lá ele Mostra o tribo pra ele aí, pra ele ver Esse não, o outro O outro? Esse daqui é que é o bom pra quem se alonga, né, irmão? O quê? Sai fora, se eu não faço Sai daqui, mano Né, irmão? Diz pra ele Você tá me ameaçando? Ei, tem esse daí Ou esse daí? Você tá me ameaçando? Mostra pra ele, irmão Mostra pra ele, irmão Vai ganhar um burro Esse daí tá guardado Esse daí Aí, aí, aí Cês parece que é louco Da cabeça Não, não, não Louco é você com esse cabelo aí Que Que cê não foi louco Que eu sei com essa roupa de louco Eu não queria Ficar saltado Cê tem preconceito contra o meu cabelo? Ele vai deixar Vou ter que saltar pra poder gerar um Cadê? Mostra o seu trambolho aí pra eu Com o meu irmão ali Eu não tenho, cara Tem um machadinho só Que eu sobrevive Cadê? Não, lá, velho Fazendo os bagulhos Puxando o flare Pra matar os caras Não consigo puxar não, cara Machadinho Porque não queria Acho que ia saltar ninguém Negocinho E essa daqui é a boa Aí, aí, meu machadinho aqui Só puxar pra matar quem chegasse É, porque cê ia atacar em mim, né? Eu acho que é Tem, tem Ah, esse daí é chave de cabra É, chave É, pé de cabra Quer dizer, pé de cabra É, pé de cabra Cadê meu irmão? Eu mesmo? Não, nem eu não, pô Ah, você falou eu mesmo Eu não sei Você é meu irmão? Quer ser meu irmão? É, você quer ser meu irmão, aí Deixa eu falar aqui Eu, eu tô Cuidado que cê pega fogo nessa fogueira aí Tô lido É, cara Deixa eu te falar Você tem veículo? Eu não tenho, não Você quer me roubar? Quer roubar uma coisa que eu nem tenho? Cadê vocês? Eu vou chamar você Ah, cara Então você tem uma tribo Tenho não Eu tô junto com aquele cara De vermelho Você tá junto com ele? Tô mesmo Cadê você, cara? Ué, vocês me deixaram Me abandonaram? Tem espaço pra mais um aí, cara? Tô meio só aqui Quando ele chegar Cês perguntam Eu não sei também O que eu tenho Deu os caras agora Ah, demorou Ah, esse mano aqui é um mano bom Ó, oba Opa, fala comigo Eita Como é que cê tá, palhaço? Tô bem, e você? Cadê seu irmão por aí? Tô meu irmão? Infelizmente o meu irmão Não conseguiu resistir aos ferimentos Cara, você tá meio piscante pra mim, viu? O cara de vermelho Que tava aqui comigo Ele sumiu, ué É, um todo de vermelho Ué, ele tá com nóis na rádio Ah, é seu rique É, ele... Cês tão longe? Não, toma aqui o racionamento aqui embaixo Achei ele, achei ele Ele tá andando igual um louco aqui Tá, nós tá aguardando vocês Parar de esbravar o... Qual foi, cara? Cê sumiu, tava na onde? Não quer mais falar comigo Cê fala Busca o café, porra Cê não quer falar comigo Cê fala Ô, irmão Irmão Zé, diz aí Irmão, o que é que eu preciso Pra fazer um... Um esconderijo? Fala aí, Zé Pera aí Esse cara aqui sabe Fala pra mim Pra fazer o esconderijo Ou arrombar um lugar? É, eu não tenho nenhum esconderijo É, cê precisa Cê precisa de uma chave de fenda Um martelo Cinco pedaços de metais Cinco pregos Cinco tapas Como eu faço o prego? Um pé de cabra Um cadeado Você, pra fazer prego Você precisa de metal Eu tenho um metal Mas um metal faz cinco pregos Tem que fazer lá assim, ó Mas cê precisa de caixa de ferramenta Você tem caixa de ferramenta? Tem, claro que tem Como você não vai ter? Eu tenho Faz lá um metal pra mim Um prego pra mim Mas cê tem cadeado Tem cadeado? Tem um cadeado Tem pé de cabra? Um metal faz cinco pregos Então eu te vi um metal Cê tem chave de fenda? Tem um chave de fenda Cê tem martelo? Não, não tem o martelo não É, precisa do martelo Mas calmo, vamos por par Agora você vai fazer o prego pra mim Eu já botei as patas de metal Já botei o prego Já botei o cadeado Já botei o martelo Vem aqui Vai ficar faltando o que? Por que cê botou isso no chão? O metal, viu? É pra eu pegar? Deu o prego pra cê Ah, cara, você é o cara Pega o metal também, ué Então vai ficar faltando eu pegar só um Pé de cabra, cê tem? Tem um não Tábua, cê tem? Tábua Precisa de quantas? Eu tenho duas tábua Precisa de quantas tábua? Te deu o pé de tábua Pé de tábua Eu tenho madeira aqui Precisa do que? Pra fazer tal? Precisa de madeira Cadeado, cê tem? Cadeado, cê tem Vai ficar faltando o pé de cabra Pega aí Tá inteira Que isso? Tábua Ah, é cinco tábua que precisa? É cinco Eu vou enviar pra você madeira Você gosta de madeira? Eu gosto não, sai fora Mas porque cê me dá madeira Faz a tábua com madeira Tô jogando lixo Mas não é só cinco Eu já tenho cinco agora É cinco tábua que precisa? É, pronto, pronto É, então tá certo Já tenho as cinco tábua Cinco pregos Cê já tem a chave de fenda? Cadeado Pé de cabra Metal Tá faltando só o martelo Então, martelo, cê procura Eu não tenho Vou me indicar ali Vai lá E aí, meu parceiro Tá bom aí a descanso? Que alô Tá ajudando a lembrar algumas coisas E aí, o Jurobeba Ô, Jurobeba, irmão E aí, o Smex chegou, Zé? Ô, irmão O Jurobeba Você tem um martelo? Só tenho esse tendo boca aqui Não, esse não, irmão Pode ser louco Martelo Ele me deu Você tem um martelo? Martelo Não, não, eu joguei foda Chegaram, é, rapaziada É bem foda, viu, meu irmão Fazer umas carnes pra mim Eu não sei cozinha, não Ô, a da... Tu tem clã, tu? Cara de palhaço Eu tenho o quê? Clã? Cê tem roupa aí sobrando, moça? Roupa, calça, tênis E tem um não Tem direito Ô, irmão Mas, gente, assim Tem mais assim? De cara de palhaço? Só é tu? Eu tinha um companheiro aí Que ele era cara de palhaço Mas, infelizmente, ele não resistiu a sobreviver Não entendi Opa Pô, deixa eu te falar Tu não tem uma madeira aí ou uma tábua não Que tu não precisa Entendeu o quê? Toma de presente, cara Ah, valeu Fortaleceu Não, achei que cê tinha falado alguma coisa, véi Você apaixonou por mim, irmão? E veio atrás de mim Quando eu tô, voltou tarde Agora me raspou Ela ficou louca na sua, né, irmão? Ficou doida, filho Ela ficou toda... Eu deixei ela careca aí, ó Foi, irmão Você não quer jogar essa roupa aí pra nós também, não? Ou só você que tem direito? Eu passei pra ela O que é que cê precisa, cara? Eu quero quem tem aí Eu quero dar um visual do meu look aqui, sabe? Eu quero... Vem cá, vem cá, satanás Vem cá, satanás Vai, joga no chão aí Maluco Fica aí na minha frente pra não passar pra essa mulher aí Meu Deus, eu passei pra amor Fica aí na minha frente aí pra não passar pra louca Deixa eu trocar aqui, gente, minha roupa Vamos pegar uma roupa Que tal uma roupa lá... Envia a jaqueta Agora envia a calça E aí... Jogou o chapéu aqui embaixo É... E como que eu tiro esse colete aqui? Cadê o óculos, óculos, óculos Isso aí é camisa, infeliz Cadê o óculos, pô? E agora? Eu não, infeliz Deixa eu ver se eu tenho camisa aqui, infeliz Tem um, infeliz Eu quero o óculos Deixa eu te enviar... Essa mulher fica... Eu vou passar por você, mulher Deixa eu passar pro cara de cavalo aqui Cara de cavalo é o quê? Tá louca? É, Ana... É, ela... Olha aí, ô infeliz A camisa O cara agora é o óculos Caraca, eu tenho três camisas agora Ah, então me dá a minha Eu passei duas, eu passei duas Alguém tem óculos aí? Caramba, vai tá todo mundo Ô, cara, você fica aí que eu vou só ali Bater minha cabeça no chão Já eu volto, viu? Você rouba minhas roupas Oxi, usei a camisa, hein? Que eu pô... Se picou Ah, acho que tem que clicar em usar Pegamos no observatório aqui, quero Toma aqui, toma aqui E agora eu consigo trocar... Deixa eu ver... Pegar uma roupa natalina, gente Que tal? Lá, que você tá na hora De pegar uma roupa natalina Meu parceiro Tenho não Quer chapéu? Se eu quero chapéu não Meu cabelo já... Cadê? Ah, tá Você não foi com meu cabelo não? Tô achando que eu tô dizendo nada Aqui, Jeff Não tô dizendo nada Tá doida Tadinho Tem preconceito? Não, meu irmão, tô dizendo nada Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Volta aqui, volta aqui rapidão Vem cá, vem cá Que dó, negócio pra Jeff Aqui, vô Ok, vinha Ok 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 O cara me chamou de viadinho Quem? Pornele Chamou tu ou foi? Foi Poxa, tu vai fazer nada não é? Deixa eu ver se eu tenho aqui, calma aí Deixa eu ver se eu tenho aqui Proficiência de caça Preferia o taco de cenou Sapato Quem ficou que tá mexendo o coelho ali? Calma aí, calma aí Ele tá aqui, vem Óculos não tenho não, gente É o quê? Cadê tu? Cadê tu? Máscara, pegou a roupa Trocar meu boot Botar um boot mais adequado Propício ao momento Pronto Combinou até com minha luva Máscara precisa, será? Quero máscara não, sabe? Não vou pegar máscara não Tô de boa com meu cabelinho na régua Não vai pra luz no fim do túnel O que aconteceu aí? Faleceu aí, ó Faleceu aí, ó Faleceu Tá falecido, cara Faleceu O que é isso, cara? Paulinha, tu? Volta mais não Volta sim, pô Cadê você aí? Aqui, ué Tô lá de um ônibus aqui, ó Tô vendo Como assim? Em, 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 em Em, em, em Qual é? Zé tá, Zé tá maluquendo, rapaz Não, porra, não tem essa roupa, hein Pô, Zé, é bonita Tá parecendo um carinha que roubou um carro nosso ontem, gente É Tá louco? Eu nem tenho o carro Mas se você quiser dar o carro Eu roubo Não, mas o cara roubou, pô O cara roubou É, ele, ele não ia embarar mesmo? Ah, verdade, verdade O cara foi dia É, tem de tudo, tem de tudo Você falou, tem de tudo Fazer uns carnes aqui, peraí É, eu vou, é madeira É noel Papai noel não E aí, vocês vão na onde agora? Bora Fazer uns carnes aqui primeiro, Zé Não entendi Não era tu não, é bicho Fazer uma carne primeiro aqui, Zé Deixa eu trocar minha barba Barba vermelha Ah, e vai, vai, ó Ua, tábua Ua, U, I, R Ua U, I, R, 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 R Não me dá madeira, pô Não me dá tábua não Não me dá uma madeira Ah, mas ele, eu vou, eu vou procurar É a porra Oh, é, é, é bonita Essa, é, a, esse carro ÉminAM Gador cujo R pulled Jeff é um gado da porra Ré Arru, o, o arru Rô home É, é, eu peguei Deixa eu pegar uma carne Eu peguei Carne, você tá maluco, carne Nós nós temos é demais Oi, pegou essa madeira aqui Pegou essa madeira Pronto, gente, eu mudei o visual Cora estou, chuchu, beleza Minha doings Arrima de ueliê, o amilô Arrima madeira ali, que pega lá ue, i, oui, ou, u i, i, avamando u i, avamando u i, avamando u, i, o, avamando u viu hein, esse cara parece louco depois eu que sou louco tá aí aí, você tá pegando madeira cara, mineza, claro que começaram as loucuras, aí você vai ver deixa eu te ajudar daqui a pouco vai piorar então vai ver como vai ser é gente, eu acho que o vídeo vai ser esse aqui mesmo em gente porque os caras é muito louco da cabelo de meu visual né visual diferenciado não é não a madeira que vai querer ou procurar o ator tô com a madeira que eu com madeira aqui quem quer pega aí tá no chão tá no chão tudo bem é gente eu acho que vamos ficar por aqui vocês acompanham o próximo vídeo pra gente ver o que aconteceu ok aqui é um mais louco que o outro que a gente acha a gente nunca acha alguém normal de jogo nunca acha no independente da cidade você nunca acha ninguém aquele carro motorhome fechou gente é nóis tamo junto valeu falou fui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.